Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso Vida, esteja ciente DJ, Davi, SC, de Brumenau, Santa Catarina DJ Oficial, DK Produções DJ, Davi, SC, já é, já fui Você sabe bem que nesse game eu te supero Mimei, mimei ou duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate da tropa do robô A tropa do robô A tropa do robô Da tropa do roubo A tropa do robô Uh, uh, uh Yeah! Eu tô fazendo pra nós Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Atena cadela, vou buscar em paz, vou carimbal, 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 pepeca da novinha, carimbal, carimbal, pepeca da novinha, carimbal, carimbal, pepeca da novinha, carimbal, vou carimbal, vou carimbal, vou carimbal, vou carimbal, vou carimbal, vou carimbal, várias, várias formas de transar, chama as puta pro abate, pode vir pra minha casa que aqui hoje é o abate, vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessagem, os que a te pega firme aqui é bandido de verdade, vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessagem, os que a te pega firme aqui é bandido de verdade, tudo começa na sala, tudo começa na sala, MNCM em cima da laje, tô sentando na minha pica, a vista na paisagem, tudo começa na sala, MNCM em cima da laje, tô sentando na minha pica, a uma na 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 Tô sentando na minha pica, a visca na paisagem Tudo começa na sala, MNC, MNC, Madalax Tô sentando na minha pica, a visca na paisagem A visca na paisagem